Eu quero que você preste atenção, estou aqui no The Gate em Guarulhos, ótimo preço de metro quadrado, você que está procurando apartamento, às vezes roda em São Paulo, vem comprar aqui. Agora aproveite que obras em ritmo acelerado e tem o plano direto. Ai, como isso facilita para você sair do aluguel. É, com o plano direto você financia o valor do seu imóvel direto com a construtora e com muitas vantagens. Você só precisa trazer o RG, CPF, comprovante de endereço e o seu financiamento é aprovado no ato, com uma entrada super facilitada e o saldo em pequenas parcelas. E você ainda ganha cháscara que será entregue junto com o seu apartamento. Então é oportunidade, você tem que vir conhecer os decorados. Agora muita gente fala assim, não é possível, tem alguma pegadinha. Não é verdade, Mariana? Com certeza, eu sempre falo. A gente liga aqui, tem gente que liga e faz assim, ah não, não é verdade, que mais? Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço. Tanto que o plano direto hoje já é um marco no mercado imobiliário com uma forma fantástica para você sair do aluguel. Você é um pequeno comerciante ou até mesmo você que é profissional autônomo, liberal, tem dificuldade de comprovar renda, basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço. Então vamos lá, aqui são três opções de metragem, 66, 75 ou 81 metros quadrados, dois dormitórios com uma suíte ou três dormitórios com uma suíte, a proposta de lazer é fantástica. Bom, aliás, todo projeto arquitetônico é demais. Piscina adulto infantil, piscina coberta e aquecida, mais de 300 metros quadrados de fitness, espaço da mulher, esportes, bar, aqui você tem tudo o que precisa para cada faixa etária dentro desse conceito. E eu vou repetir, hoje você sair do aluguel é uma questão de iniciativa, com plano direto, basta trazer. É, RG, CPF, comprovante de endereço. Entenda aqui a localização em Guarulhos. Fica na rua do Parque Shopping Maia, bem próximo do Basque Maia. E tem o dia a dia que você precisa, o açougue, a padaria, a farmácia. Então venha para cá no The Gate, vai ganhar a churrasqueira, é um amplo terraço, três opções de metragem. Anote o endereço, rua Dona Tecla 668, telefone 49689300, realização Vegas, JJO e plano direto. Dá uma guinada na sua vida, sai do aluguel, basta trazer. RG, CPF, comprovante de endereço. Vem para cá.